Os Conselhos de Estado, Defesa e Segurança apoiam favoravelmente a extensão do Estado de Emergência. O Chefe de Estado deverá pedir esta semana a autorização do Parlamento. Os Conselhos de Estado, Defesa e Segurança discutiram esta segunda-feira o pedido do Governo para estender o Estado de Emergência numa duração de 30 dias. Estes apoiam favoravelmente a solicitação do Executivo para mitigar o possível de transmissão local da Covid-19. O Chefe da Casa Civil, Francisco Vasconcelhos, disse que o oitavo Estado de Emergência continua com as regras estabelecidas. Segundo Francisco Vasconcelhos, o Presidente da República deverá pedir esta semana a autorização do Parlamento Nacional para decretar o Estado de Emergência. Recorde-se que o sétimo Estado de Emergência terminará 3 de dezembro. Timor-Leste não registra para já nenhum caso ativo da Covid-19, depois de o último paciente ter recentemente recuperado. No entanto, a Europa e outros países estão a enfrentar o pior cenário. O número de mortes e casos de infecção tem vindo a aumentar substancialmente. Manuel Guzmão e Lucas da Costa, Artatelli.